O que está dentro do nosso coração? O que está dentro do nosso coração? Essa determinação de obedecermos e fazermos o que o Senhor tem determinado. E só vai dar certo quando nós estivermos fazendo aquilo que o Senhor mandou e determinou e está no nosso coração. Claro que é evidente que nós estamos lá do sudeste do nosso Rio de Janeiro e para estarmos aqui não foi sem sacrifício, não foi sem esforço, não foi sem determinação. Eu mesmo estava assim na expectativa de como eu ia chegar aqui, meu carro deu problema, mas na última hora o Senhor colocou a fé e lembrei dessa palavra de Deus, isso é importante. E eu fiz uma oração, desculpe, falei Senhor, eu estou indo por ordem Tua, é determinação Tua e eu creio que Tu não vai permitir que eu fique pelo caminho, já que Tu determinaste que eu esteja lá. E chamei minha esposa, meu filho e minha nora e vamos e vamos, entramos no carro e viemos pela fé no sentido de, na confiança que Deus está nos guardando, as peças do veículo e chegamos aqui. E hoje estou fazendo a entrevista do encerramento do congresso, quer dizer, obedecer a Deus acima de tudo e quando o Senhor falou que é aumentar o trabalho, aumentar a nossa atividade, é uma realidade. Porque o congresso aqui no Ceará, nós estamos aqui em Pacajus, no estado de Ceará, ele é um dos congressos, são seis congressos, nós estamos com o Congresso da Unimobrarte, que antigamente, antes do Senhor falar, era centralizado no Rio de Janeiro, mas após a orientação do Senhor, foi regionalizado, então o que era uma vez um encontro por ano, tornou-se em seis, hoje nós temos seis congressos, temos em Rio de Janeiro, temos em São Paulo, temos em Minas Gerais e o que acontece? Nós estamos vendo a obra de Deus crescer e isso vai atingir todos os estados, vai atingir outras nações e cumpre-se o que o Senhor falou, só vai aumentar o vosso trabalho, mas é muito gratificante, é feliz, eu creio que todos estão vendo no meu semblante, não estou aqui com demagogia, essa alegria que está no meu coração é o contentamento de ter feito mais uma vez o que o Senhor mandou, o que o Senhor determinou e vemos o resultado na alegria do semblante dos irmãos, daqueles que se esforçaram, daqueles que se empenharam, daqueles que pagaram preço mais alto talvez, para que as coisas funcionassem, vocês mesmos, meus parabéns, eu quero até aproveitar, abrir esse parênteses aqui, a essa equipe maravilhosa que deixou o Rio de Janeiro também, veio pagando aí o preço pela estrada, primeira vez, então vieram aí pelas estradas, dormindo mal, sem descansar, mas porque nós aqui somos um canal de Deus no que concerne a programação, a elaboração, a apresentação, mas vocês são aquele canal de Deus que faz com que isso chegue nos lares, chegue para as pessoas, chegue nos mais remotos lugares que nós nem imaginamos, o Congresso está chegando lá, quer dizer, através desse trabalho maravilhoso dessa equipe, meus parabéns à equipe Web Vídeo Inspirações, que Deus continue inspirando, fortalecendo e dando a vocês que tem dado a nós também, a graça de superar todos os obstáculos, vamos fazer a obra de Deus que vale a pena. Amém, e poder estar em todos os eventos acompanhando o Pastor Márcio Fulir, ele falou aqui sobre futuramente o Congresso nas Nações, ele não pode esquecer que o Senhor falou que quer ele em todos eles, então vai nas Nações, vai nos Estados, bom gente. Preparando aí o passaporte, preparando o nosso jeito de, na hora que o Senhor bradar, nós estarmos prontos para chegarmos lá, né? Bom gente, é isso daí, o Pastor Márcio está muito alegre, estamos alegres, o Pastor Márcio. Quero deixar bem claro para o Senhor, porque nós somos uma equipe e 90% da equipe é jovem, somos quase todos da Unimobrarte, somos o Unimobrarte, então quero deixar bem claro para o Senhor, que nós estamos muito alegres de estar aqui, pode falar, primeiro que eu falo. Eu quero, vou deixar você encerrar, mas eu quero trazer aqui a minha palavra pastoral, no sentido dessa grande Unimobrarte, nossos jovens. A Unimobrarte é uma sigla, né? Que é a união de mocidade das igrejas que militam na obra da restauração de tudo. É uma união, ou seja, Deus, apesar de ter regionalizado, ele mesmo disse, eu não estou dividindo, eu estou apenas regionalizando, para que aqueles que não tinham oportunidade de estarem lá no Rio de Janeiro, eles agora poderem ter na sua região o mesmo trabalho que era feito, que é feito lá no Rio de Janeiro. Mas eu deixo aqui a minha palavra pastoral em cima, inclusive, desse tema, que foi um tema maravilhoso. Eu gostaria que a Câmara focasse ali aquela faixa, que se for possível, para apresentar ali, jovens, vozes espelhais, a glória de Deus. Esse foi o tema, baseado no versículo 1º do capítulo 60 do livro do profeta Isaías, que diz, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A minha palavra pastoral é que mesmo você que não esteve aqui presente, ao vivo, em cores, mas assistiu ou vai ver, com certeza, posteriormente, esses vídeos, essas gravações, essas apresentações, que o Senhor fale profundamente no teu coração. É tempo mesmo de nós levantarmos, colocarmos no impé diante da presença de Deus. Ele fez uma obra na minha vida, Ele fez uma obra na tua vida. Não importa a sua idade, Deus colocou em você uma diferença. E a diferença é esse brilho da presença dEle, que você pode ter certeza. Não é pela cultura, não é pela capacidade intelectual, não é pela condição financeira. É a presença de Deus que Ele quis, Ele escolheu e você tem ela na sua vida. E Ele quer que ela apareça através do seu testemunho, através dos seus louvores, através do seu comportamento, através dessa determinação de que Ele, o Senhor, apareça na sua vida. Aí fica aquela pergunta, que talvez seja até um pouco infantil. Deus aparecer na minha vida, essa luz? Então, como é que isso acontece? E é muito fácil. Isso acontece quando você tem aquela oportunidade de cometer um erro, uma falha, até um pecado, uma transgressão. Mas nessa hora você é tocado pelo Espírito Santo. E lembra que você tem essa luz de Deus na sua vida. E você clama ao Senhor. E essa luz, então, ela aparece. O adversário consegue, ele tem essa condição de ver o que o homem não vê. A luz de Deus na sua vida. Aí as trevas, que são essas tentações, são essas tentações, são essas oportunidades, que muitas vezes surgem na vida de um jovem, sem experiência, para pecar, até entristecer o Senhor. Aí que são as trevas, são obras das trevas. Mas a luz de Deus que está na sua vida, ela aparece naquela hora. E as trevas são dissipadas e você sai vencedor. Então a minha palavra, Deus é contigo, é conosco. Vamos avante de cabeça, é erguida, levanta-te, resplandece. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém. Mais uma palavra do nosso presidente da Almi Mobrarte. Então, gente, vamos guardar esse tema aí. Ficou bem, todas as mensagens e os hinos, pastor. Parece que foi tudo projetado, né? As vezes falando sobre espelhar. Jovens, vós espelhais a glória de Deus. Pastor Márcio, brigadão. Tamo junto. Tu sabe que a gente ama o Senhor. Tamo junto. Sabe junto. A ressupra é verdadeira. Amém, amém, amém. Bom, a WVI agradece ao Senhor. Obrigado por todo o apoio. E que o Senhor continue abençoando esse trabalho do Senhor. Trabalho por estar participando aqui em cada congresso. Eu sei que é cansativo. Assim como foi pra gente, poxa, entendeu? Mas eu sei que a benção nossa é muito maior. Amém? Obrigado, pastor. Até a próxima. Amém.